A gente está finalizando mais um curso, é a nossa segunda turma preparando profissionais de alta qualidade, de alto padrão de conhecimento aqui, certo? Todos estão prontos agora para galgar, conquistar esse mercado de trabalho muito concorrido e muito carente de profissionais qualificados, capacitados. O nosso mercado hoje está precisando encontrar esses profissionais e aqui todos vocês estão preparados, prontos para ingressar no mercado de trabalho com toda a responsabilidade, conhecimento, para que não seja mais um a entrada da estatística dos acidentes que a gente ouve muito aí na notícia. Então, quero parabenizar a todos, muito agradecido pela compreensão de vocês. Desculpe qualquer coisa, qualquer falha que tenha sido ocorrido no período. Eu dei o máximo de mim aqui para vocês, tá certo? E agora eu quero que cada um fale aqui, o que você tem a dizer, o que você assistiu do curso. Enfim, dá o teu recado aí para essas pessoas que estão nos assistindo. Vamos lá. Primeiramente, agradeço a oportunidade de poder estar me qualificando, também, né, me formar, assim, na área que eu pretendo atuar, como alguém que atuar. E daqui para frente, agora eu me sinto mais preparado e estou pronto, eu acho, né? Para que esteja pronto para assumir aí a função de determinada empresa. Tudo certo, né? Tudo certo, né? Então, aqui, para isso. Ok, muito obrigado. Você, o que foi que você achou? Curso de qualificação, recomendo. Qualquer pessoa pode vir que é de qualidade. Você sai aqui com o profissional. Obrigado. Vamos lá? Bora, que sai aqui. Olha aqui, que sai. Isso. Diga aí que esse tempo... Isso é muito importante. A gente aprendeu muita coisa. E sem esse curso, a gente nunca ia trabalhar. Nunca ia ter oportunidade. E vocês que não conhecem, venham conferir que é muito bom. Fique agradecido. Esse aqui é um companheiro e amigo. Ok. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos agora aí ouvir o nosso querido... Não, o que eu tenho para dizer é agradecer a Marcos, que ele ensinou a gente. Porque a gente sabia algumas coisas de carro pequeno, mas carro grande a gente não sabia. Então, ele chegou e aplicou a meta dele na nossa mente. Então, vocês que querem aprender, que querem desenvolver no trânsito, procure o Marco aqui. Que ele tem um método de entender, um método de estudar você, de fazer você um profissional. Você quando chegou aqui, você pensou o que? Eu pensei que uma semana não ia dar para a gente desenvolver. E ele pegou oito homens diferentes, cada um, e aplicou o método dele em cada mente. Então, ele desenvolveu oito motoristas aqui. Então, eu agradeço primeiramente a Deus, segundo a esse... Há um mágico para mim, que desenvolveu mesmo no trânsito. Tirou todos os bloqueios, né? Tirou todos os bloqueios, tudinho, e a gente fez em casa manobra tudo certa. E, graças a Deus. Vamos lá, meu irmão aqui, o irmão agora é o nosso... Quer que você tenha um recado aí, irmão Adalto? O que eu tenho a dizer, eu não sei que está assistindo esse vídeo. E se você quer se tornar um profissional na área, como vai ter um gesto, vem aqui, nessa... Nesse curso aqui, o nosso professor Marco, ele vai tirar todas as suas dúvidas, e você cada vez mais vai se profissionalizar, vai ficar um cara qualificado para ser apto para dirigir. O seu dinheiro será bem investido. Ok, muito obrigado. Will! Bem, queria dizer que é um curso muito bom para quem faz a aula na autoescola para ônibus, só que não enfrenta o trânsito. Aqui você consegue enfrentar o trânsito, e ter o Marcos Fuccaroli, ele te dá aquela postura em que você consiga enfrentar todos os seus medos em relação a um carro de tamanho grande. Agradeço muito a ele. Obrigado. Vou deixar algumas palavras aqui para quem quer fazer o curso e para quem quer aproveitar também esses profissionais que estão sendo preparados, que foram preparados para o marco. Algumas empresas que se... queiram fazer uma parceria com ele para aproveitar nós, que estamos sendo formados, e as pessoas também que querem se formar, ter mais conhecimento, na dimensão dos carros. Porque a gente pega um carro pequeno, é uma dimensão, um carro grande já é outra dimensão. Então, a gente tem muito a aprender. Então, nós aprendemos e hoje estamos qualificados para o mercado. Ok, muito obrigado. Olá, gente. começando a conquistar um sonho, né? Que eu tenho esse desejo também de dar na rua. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, gente. Então, mais algum recado aí do nosso... Você, dono de empresa, se quiser me contratar, ligue para o 8471-5718. Agradeço. Bom, gente. Então, estamos finalizando. Para você aí que ainda está precisando se qualificar no mercado de trabalho, estamos aqui de portas abertas, esperando você, tá? E que Deus ilumine a todos, né? Entre em contato com a nossa empresa. O nosso endereço é o sosdirigir.com.br, tá? E o nosso telefone é o 3427-5400, com o DDD 81, tá? E vamos esperar por você, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.